Música Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a composição nutricional de alguns alimentos e vamos começar pela diferença entre os diets e lights. Estou aqui com a professora e nutricionista Francine Ferrari que vai explicar um pouco da diferença entre eles. Boa tarde, importantíssimo porque o diet é específico na sua legislação onde não deve conter açúcar de nenhum tipo, nem sacarose, nem frutose, nem lactose que é o açúcar do leite e o diet ele é específico para pacientes com diabetes porque ele tem o alto teor de valor de gordura, de lipídios, mas ele é isento de açúcar. Quais seriam alguns exemplos de alimentos diet e light? Esses mais corriqueiros que a gente come com mais frequência. Nós temos aqui como sugestões do corriqueiro, do tradicional, nós temos por exemplo bolachas cookies diet que são feitas para diabéticos, especificamente porque não tem o açúcar. Nós temos também essas barras tipo sequílios normais e tem outros como leites, geleia, outros produtos à base de isenção de açúcar. Nós temos também produtos sem lactose, que é o açúcar do leite. Quando você tira o açúcar do leite, o diabético também pode usar, mas sobre orientação do nutricionista. Como nós temos por exemplo leites em pó ou tetraparque sem a lactose. E nós temos também a substituição do caso da lactose, sem lactose. Nós temos o leite de soja, que é uma substituição muito boa para quem tem a intolerância à lactose também. E mesmo para quem não tem essa intolerância? Pode ser usado também como uma opção. Então, em vez de usar o leite de vaca, nós temos a opção do leite de cabra, que também é pouco consumido no Brasil, mas também o leite de soja e produtos à base de soja. Agora uma dúvida, tá? As pessoas compram esse tipo de produto para consumo ou por problemas de diabetes, ou intolerância à lactose, ou até por uma dieta normal. Se ela consumir em excesso, porque é light, diet, porque não tem lactose, eu posso consumir bastante. Vai estar fazendo o mesmo mal do que um produto com esses componentes? Importantíssimo que fique registrado que sim, faria mal se você utiliza de uma forma desbalanceada. Vou dar um exemplo. Produtos diet são feitos para diabéticos, porque eles têm um alto valor de lipídios, de gordura. Então a pessoa pode aumentar até o seu colesterol, achando que está fazendo um bem, está fazendo um prejudício à sua saúde. E no produto, no caso sem lactose, também a substituição da proteína tem que ser feita de uma forma correta, para que você possa balancear o valor nutricional. Bom, e nos refrigerantes e em outros alimentos que a gente encontra o corante? O que a gente pode dizer? Que a gente sabe que não faz bem. O que pode ser dito a respeito desse componente? Aqui nós temos algo muito importante, que deve ser destacado, que são, em alguns alimentos tem o corante, que provocam alergia também. Os corantes principais não devem ser ingeridos pelas crianças até os 3 anos, porque pode desencadear um processo alérgico, já provado cientificamente. E nós temos, neste caso, um ativo que é a fenilalanina, contém fenilcetonúrias, que a gente fala. São produtos que contém esta enzima, a substância fenilalanina, e que passa via placenta e pode fazer um malefício gestante no caso. E crianças que tomam refrigerante? Não é ideal, né? A criança deve ser ingerida suco natural, porque não tem o corante, e água. O refrigerante, de preferência, ser utilizado em uma fase mais de adolescência mesmo. Francine, não estou fazendo dieta, não tenho diabetes e não tenho problema com lactose, mas quero ter uma alimentação saudável. Que tipo de alimento desses que estão na mesa seriam indicados para manter uma alimentação saudável? A introdução dos laites, porque aí sim você reduz sódio, que hoje é muito importante, porque o excesso de sódio aumenta a pressão, faz muito mal ao nosso organismo. E tudo hoje tem muito sódio, então a gente tem que prestar atenção nisso. Então você tem, por exemplo, substituir um creme de leite normal por um creme de leite light. Um leite condensado normal por um light, onde você já reduz bastante gorduras e açúcares. Bolachas também você tem light, aí vem a utilização de um adoçante, no caso. E você tem geleias, tanto a base do açúcar só da fruta, que é muito melhor, por ser um produto mais orgânico. O seu valor nutricional é mil vezes melhor. E você também tem a opção light, para reduzir o açúcar, no caso de uma geleia.